Galerinha, por aqui o Taté. Vocês estão ligados? Hoje é abril 8, 2018, são 14 horas. Tá vendo o valor desse sabão aqui, cada unidade? 32 lavagens, né? O valor é R$ 5,29 cada frasco desse, tá bom? Eu tô numa rede grande desse mercado, aqui direto do norte de Boston, na cidade de Milford, eu tô dentro do Stopping Shopping, que chama uma rede desse mercado muito grande, cada unidade R$ 5,29. Aí conversando com um amigo meu, com o estalão, eu vou até passar a saia, passar a fita. Eles não divulgam isso, mas se você comprar mais de 8, o valor cai pra 1 e blá blá blá. 1 e 60, você não acredita, gostando do merda, tem preguiça? Aí eu fiz o que ele falou, cheguei ali, comprei, comprei 8. Pra falar, vai dar, eu comprei mais, ó. Olha o tanto que eu comprei. O mesmo, ó, 32, 32, resumindo, eu fui lá e comprei 8. Daria, só fechar. Agora, 4, em abril, 8, 2018, 12,20. Daria, 8, 42,32 dólares. Que me lhe passou a senha. Uma compra de 42,32 dólares, eu paguei exatamente. 12,67 dólares. Resumindo, a compra que era pra ir, eu comprei duas vezes. A compra que era pra dar 85 e pouco, eu comprei exatamente, por 12,67 vezes 12. Então, uma compra de 85, eu comprei por aproximadamente 25 dólares. Câmbia. Câmbia. Obrigado.